És real a mim És fiel a mim Tua graça alcançou o meu coração És meu salvador Que me resgatou Tua graça alcançou o meu coração Eu cantarei Que te contei Eu bradarei Que te encontrei Eu cantarei Que te encontrei, Senhor Eu bradarei Que te encontrei Eu encontrei o teu amor Eu encontrei o teu amor, Senhor Eu encontrei o teu amor Eu encontrei o teu amor, Senhor Eu encontrei o teu amor És real a mim És fiel a mim Tua graça alcançou o meu coração És meu salvador Que me resgatou Tua graça alcançou o meu coração Eu cantarei Eu cantarei Que te encontrei Eu bradarei Que te encontrei, Jesus Eu cantarei Eu cantarei Que te encontrei Eu bradarei Que te encontrei Eu encontrei Eu encontrei o teu amor Eu encontrei o teu amor, Senhor Eu encontrei o teu amor, Senhor Eu encontrei Eu encontrei o teu amor, Senhor E o amor me libertou Eu encontrei o teu amor E o amor me libertou Eu encontrei o teu amor, Senhor Eu encontrei o teu amor, teu amor me libertou Eu encontrei o teu amor, teu amor me libertou Eu encontrei o teu amor, teu amor me libertou Eu encontrei o teu amor, teu amor me libertou Eu encontrei o teu amor, teu amor me libertou